O Porto de Amã O Porto de Amã Tenham um bom dia, eu estou a acostar A parte mais difícil será agora Para o Iêmen, creio que dentro de 4 ou 5 dias Até lá trabalhar Marchar, marchar, contra os canhões Marchar, marchar Abrejo-vos boa, fiquem bem, bons dias Música Música Música